E vamos lá pessoal, dá início aqui a feira da galinha caipira de Campina Grande, Paraíba, a feira das aves, tem bastante ave aqui ó, nosso amigo Mário já tá por aí já, bastante ave aqui pra gente estar mostrando pra vocês, registrando, você vai assistindo aí em casa vai se inscrevendo, deixando o like, compartilhando aí os nossos vídeos, como sempre aqui vamos começar o Dona Nenê né, a gente sempre começa aqui pro Dona, bom dia, tudo bem Dona Nenê? Começar aqui pro Dona Nenê, como sempre, tá cortando uma fitinha pra amarrar a galinha, né, ela não ir embora né, cliente compra, Dona Nenê, a matriz hoje, 40 reais a matriz onda, 5 kg aí ó, aqui é o frango, essa matriz, 30 reais, 30 reais radical, aí aqui vamos pros ganchos, 250 casal, 150 com mulher, nos patruzinhos, 90, tem um chorinho, 90, tem um chorinho, só dá até uma conversa, só dá até uma conversinha aqui ó, essa aqui é a compuro se quiser pessoal, aqui é 18 reais, 30 e 50, mais barata, 15 reais aí compuro se quiser, essa galinha come puro se quiser, 15 reais hoje, é promoção, aí ó, e hoje tem chá, tem um cházinho hoje, hoje tem um cházinho né Dona Nenê, aí ó, vamos pro outro lado, tem uns garajal ali ó, aí aqui tem, tem pato, se eu der aqui, os pato tá quanto Nenê? R$ 20,00, R$ 20,00 de pato né, aí o gambelão é mascaro né, 25 aí pessoal, varela né, de 25 a 60 e todo feito, tem uma capoeira pessoal, de 25 a 60 tem aqui, o Cendel, o Cendel, o Cendel traz bastante, e dali é caindo, fica com uma capoeira né, e R$ 20,00 a R$ 60,00, não se encontra aqui ó, e aqui tem o pavão, é R$ 600,00 o casal ó, R$ 600,00 ao casal do pavão aqui, o Cendel sempre trouxe pavão, obrigado Dona Nenê, tchau tchau, agora depois a gente vai tomar um cházinho, vamos, dando uma passada por aqui, pegando mais alguns vendedoros, meu patrão, já tomou um cafezinho já hoje ou não? Vou não, já tomou? Vou não, tomou ainda não, esperando vender aqui né, esperando vender, já vendi, só falta um, já tá tudo vendido, a conta aí o que tava pra vender? R$ 25,00, R$ 25,00 aqui ó, frangão, aí terminar aqui vai tomar um café né, valeu meu patrão, obrigado né, na hora, aqui tem o nosso amigo, beleza isso, e aqui tem o nosso amigo Mário aqui ó, ó Mário, esse comum branco tá quanto Mário? Esse comumzinho branco aqui Mário? R$ 150,00 o baiano branco aqui pessoal, e o Peru vai hoje tá quanto Mário? R$ 150,00, R$ 200,00 o Peru velho aqui pessoal, é o Peru velho aqui, nosso amigo Mário aqui ó, primeirinho, primeirinho lá hein, joga a linha hoje meu patrão, o preço vem, R$ 40,00, R$ 40,00, essa é a caipirão né, R$ 40,00 e aqui ó, que coisa bonita, essa também? É, é caipirão também né, só que é de pedreza aqui, é R$ 40,00 também? R$ 35,00, R$ 35,00 aqui ó, R$ 35,00 essa de caipirão bonita rapaz, que viram um xadrez aqui ó, olha meu amigo, obrigado viu, já tinha esse guiné aí patrão, pra vender? Conta os três? R$ 160,00, R$ 160,00 nos três aí ó, duas guinéis e um guinéis, ah duas fêmeas e um macho né? É, é boazinha aí ó, R$ 70,00? R$ 160,00, R$ 160,00 aí acho que daí, tem um xadrez aí, tem uma conversa né? Pra chegar lá, valeu meu amigo, bora Rami, como é que tu tá, tá triste hoje é? Hã? Ele tá animado, com o meu curso aí de agora aí ó, eita, começa uma jaca bicho, arrasta fome mesmo hein? Tem galinha hoje amigo? Tem galinha tem guinéis, conta o guinéi amigo? 30 conto, 30 conto o guinéi hoje ó, aí 30 conto, a galinha conta aqui? Galinha 25, 25, essa aqui? É, rapaz tá caro, baixa o preço aqui amigo? Com o cliente? Dá pra vender a vinta aí, dá pra vender a vinta aí né? É, com o Rami da galinha, e aí tem? Olha o Rami, tamo junto, abraço pra Jô, lá de Júria é minha, nome de Jô? Com o amigo dele, vagueiro, do gado, me esqueci do nome dele. Na hora? Parece que é novo. Primeirinha, ele sabe quem é? Na hora meu amigo, tamo junto. Na Maiana aí, Campinagana. Primeiro de luxo. Primeiro dos primeiros. Valeu amigo, aí tem mais por aqui ó. Tô esperando aquele na da lavagem. Ah, tá esperando o carro, com o negócio, com o negócio. Casado de pavão que ele dizia pra eu. E não trouxe ainda? Tem agora não. Agora você hoje tá com o pato. Eu vendi. Tá tudo vendido, Zobrano? Vendi. Olha quanto vendeu aí hoje? Vendi R$ 15,00. R$ 15,00, pessoal. Tá de pato, ó. Fui. Tem com força aí, ó. Obrigado, Zobrano. Tudo de bom? Boa feira. Boa feira, tá tudo na Pai de Deus, viu? Tudo na Pai, graças a Deus, né? Tá. É isso aí, ó. Fala, meu patrão. Primeirinha. Primeira, meu pai. Tem o que hoje? Tem uns caralho e caralho, né? Capoeira. Capoeira é quanto? A trinta e cinco. E os galhos, o galão? Muito bom. Quantos galhos? Trinta e cinco. Trinta e cinco, olha. Trinta e cinco reais aqui, ó. É só macho? Só macho. Só macho aí, ó. Trinta e cinco reais aí, ó. Fundo capoeira, né? Fundo capoeira. Primeira aí, ó. Primeira. Valeu, meu amigo. Valeu, campeão. Tudo bom? Valeu, velho. Também tá cheio por aqui hoje, ó. Tudo tá bom, tá bom. Onde tem muito, né, amigão? Aí é que tem todo preço aqui, né? Tem de dez, tem de quinze, vinte. Dez, quinze, vinte, por aí vai. Vai, ó. Valeu, meu amigo. Primeira, valeu, meu amigo. Tudo bom? Aí, se tem um botão bem aí, meu amigo, aí, ó. Primeira, patrão, a conta aqui hoje, meu amigão? Quarenta. Quarenta reais aí, o frangão aí, ó. Obrigado, amigão. Muito bom. Vamos entrar aí. Passando aqui com o seu... O seu Lourinho hoje tá por aqui, rapaz. O seu Lourinho hoje tá por aqui, o Lourinho da Galinha. Galinha aqui com o seu Lourinho. Tá aí, pessoal. O Lourinho tá aqui com o peru aqui a cento e cinquenta, tem de duzento. Tanto preço, né, meu amigo? Tanto preço. Tanto preço, né, meu amigo? Tanto quarenta, cinquenta, trin... Os pato ali é quanto? Os pato ali tá por sessenta. Sessenta ali, tem os pato ali, ó. Tem que os outros aqui, pessoal. Tem de trinta, quarenta, sessenta. Tanto preço aqui, ó. O seu Lourinho tá peruado. Marroca do show. Casal. Vomingo na veia. Ô, não. Vitor Pereira. Começa não com provocação. Começa com provocação. Vamos falar de fruta. Quatro. Vamos falar de fruta. Quatro. Vamos falar de fruta. Foi, foi. Tá bom. Já tá bom já. Foi, foi o jogo? Foi quatro a um. Pronto, bora. Pra quem? Pro, 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 pro adversário. Mas qual foi o adversário? Tem jaca hoje? Tem, sim, eu vou. Vamos falar de... Não, chocolate não tem, não. Já passou a pássua já. Distribuiu. Já passou a pássua. Foi 0,800. É o jogo. Pô, Jô, quanto é que tá essa jaca aí? Show. Rapaz, é quatro reais, cinco reais. Depende do tamanho da jaca. Seu sete. Do tamanho aí, ó. Aí tem abacaxi. Só jaca de mola ou tem dura? Tem dura aqui. Tem dura também aí. Desconta dura. Desconta aí. Jacadura, dez reais. Aí tem a banana, maçã aqui. Tem manga, tem goiaba. Tem batata, tem laranja, tem limão. Aqui tem tudo. Olha aqui, Bahia. Aridade. Aridade. Seis por cinco. É mel? Boa, de verdade. Só na barca do show. Aí tá certo. Só não tem ajudante. E aí, né, aqui, a gente tá aqui, ó. Solinho. Bora, Bruno. Testado aí, ó. Se você quiser aqui, é chocolate. Ó, pô, abacato tá madurinho, hein? Esse abacato aqui. É um real, me dá um real. Um real. Abacato, filé. Isso é bom demais, porque ela foi uma vitamina aí. E se quiser o maiorzinho daquele que vem de fora? Ah, tem aí também. Cinco reais o quilo. O que era chocolate. Até Mário provoca... Se quer o maior vitamina de abacato, fica igual chocolate. Até Mário tá provocando hoje. Fazer o quê, né? É a realidade do futebol, né? Valeu, senhor. Valeu, meu gretão. Vamos junto. Tem muito chocolate? Comi, comi, comi. Aí tá certo. Tem que comer, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Faz todo mundo. Valeu, senhor. Vamos junto. O homem chegou. Chegou carregado hoje. Aí, ó. Um lote. Partido quanto? 25. 25 aí, pessoal. 25 reais aqui, ó. E aí a 12. 25, 12 e 25. Chegou Maia aí, ó. Chegou os peru agora. E assim, pessoal. Chegando, tá só aí comprando. É bom. Tá só negociando aí. Deixa eu ver a só negociando. Tá aí negócio aí. Essa foi a Feira das Alves de hoje, pessoal. Feira das Alves aqui de Campina Grande. E a gente vai encerrando aqui falando da Prisma Poça, a empresa de perfuração de poço. A empresa do Campina Grande é também em três estados. Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A gente vai encerrando até 150 metros de profundidade, devido aí até em dez vezes no cartão. Pensou em furar o poço? É com a Prisma Poça. Falando também em nome da granja de suíno. Aza vem. Lá você encontra o suíno disponível todo o tempo. Pronto para o abate. Ou se você preferir, ele já tem o suíno abatido. Você tem seu mercadinho, seu açougue, sua venda. Você quer comprar para revender? É na granja de suíno. Aza vem. Aza vem.